Olá, o CINOTÍCIAS está começando e nesta edição você vai ver. Aumento no valor da conta de água anunciada pelo SAI ainda repercute em Linhares. Linhares se mostra todo o talento ao decorar paredes com arte. Troca de comando na Delegacia de Crimes contra a Vida do município. Termina nesta quarta-feira o prazo para inscrições de suplentes classificados no vestibular da Facele. No esporte, as informações do Linhares com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. O aumento no valor da tarifa de água e de coleta de esgoto anunciada nesta segunda-feira pelo diretor do SAI de Linhares ainda repercute na cidade. Muita gente é contra o reajuste de quase 45% na conta de água. Mas nesta época de escassez de chuva e aumento de tarifas, o que todo mundo concorda mesmo é que é preciso economizar. O Brasil vive momentos de escassez de água. A falta de chuva em muitas regiões tem causado muitos transtornos. Em Linhares, apesar da abundância desse bem tão precioso, é preciso economizar. Esta semana, o SAI da cidade divulgou a ampliação de novos projetos que irão contribuir para a distribuição e abastecimento de água na região. E junto com a criação desses novos projetos, veio a surpresa de um reajuste na conta de água. E isso não agradou muito a população. Eu acho isso um absurdo, viu? Eu acho que as pessoas deveriam fazer um levantamento primeiro, porque em Linhares tem pessoas altas e baixas, né? Deveria, assim, tipo assim, três barras, um valor, né? Quem mora lá no subúrbio, lá no Santa Cruz, é um custo baixo, entendeu? Eu acharia melhor. Acho que as pessoas deveriam verificar isso aí. É, isso realmente pegou muita gente desprevenida, mas às vezes, com o decorrer de alguns transtornos que vem acontecendo, durante essa seca que teve aí, então acaba o consumidor pagando por isso. Mas isso, eu acho que se é benéfico para os anos seguintes, então isso eu acho que vale a pena. Uma das alternativas para diminuir o valor da conta e ainda contribuir com o meio ambiente, é investir em soluções mais sustentáveis. É o caso deste dono de uma rede de postos de combustíveis que há três anos investiu em um projeto de captação de água da chuva. A ideia vem realmente da consciência ambiental, é uma coisa que a gente já fez há quase mais ou menos três anos, quer dizer, eu não tinha esse racionamento todo, mas a gente já tem a consciência de ir melhorando, né? A questão do uso do meio ambiente, posto de gasolina é um ramo muito complicado para se licenciar e tudo, então tudo isso ajuda a gente na questão ambiental. Ele explica de que forma a água da chuva é captada e utilizada em seu estabelecimento. Eu capto toda a água de chuva, um exemplo, a chuva que nós tivemos nesse final de semana dá para encher todas as minhas caixas, eu tenho 40 mil litros de tancagem de cisterna para guardar essa água e depois ela é bombeada e toda a água que a gente lava para a brisa, que dá aquela limpeza no carro na hora que a pessoa está abastecendo, ela é feita com água de chuva. Então, quer dizer, uma chuva só do final de semana eu consigo ficar um mês inteiro sem gastar água de rua ou qualquer outra fonte de água. Segundo o Marcelo, o investimento custou cerca de 15 mil reais e tudo isso tem sido compensado com a diminuição significativa no valor da conta mensal. A economia é grande. Maior que eu falo, maior que a economia é realmente a satisfação da gente ter, de a pessoa falar assim, ah, está lavando o para-brisa, o cara está desperdiçando, quer dizer, muitas vezes aos olhos do público, ah, para que lavar tanto o para-brisa nessa momento de crise? Mas não se preocupe que a nossa é toda reutilizada com água de chuva. Pois é, uma ideia que certamente pode ser utilizada em casa, nas residências de modo geral. O último reajuste na conta de água aplicado pelo SAI de Linhares foi em outubro de 2013. Segundo a Prefeitura Municipal, a meta com o reajuste vai ser construir novas estações de tratamento de água em nove localidades do município. No Guache, a estação já está pronta, em fase de testes. Em Desengano, as obras já estão em fase final também. A previsão é ainda construir mais estações até o fim do ano em Areal de Bebedouro, Baixo Quartel, Chapadão do 12, Chapadão do 15, Chapadão da Lagoa Nova, Pontal do Ouro e Rio Norte de Cima. O encontro entre secretários de Estado, deputados e produtores rurais em São Mateus marcou a discussão sobre a escassez de chuva no Estado. Os deputados estaduais propõem a criação de uma frente parlamentar em defesa dos recursos hídricos. Vamos conferir a matéria produzida pela equipe da Rede Sim de São Mateus. Durante a reunião de sexta-feira, onde autoridades políticas, agricultores e lideranças discutiram sobre os problemas da estiagem, os deputados estaduais presentes destacaram a ação a serem tomadas pela Assembleia. Apresentamos esse requerimento da criação da frente. É justamente algo que pode ser uma ferramenta para a gente poder desbruçar em cima os parlamentares e discutir uma saída sobre esse problema. Acho que a gente precisa fazer debates firmes, principalmente como pesquisa científica e também tecnológica, para que a gente possa encontrar saídas sobre essas questões emergenciais. O governador determinou o secretário de Agricultura, o secretário de Meio Ambiente, a diretoria do IEMA, do IDAF, a todos os órgãos do governo para visitar a região, conhecer a realidade, dialogar com a comunidade, com o setor produtivo, com os comitês de bacia, para encontrar ações, sugestão de ações para amenizar o impacto da seca e estudar ações que possam fazer com que a nossa região esteja mais preparada para enfrentar outros períodos de longa estiagem. João Coser, que atua frente a CETURB, destacou que os problemas da estiagem são prioridades do governo Paulo Artung. Estamos indo em todas as bacias, discutindo e principalmente colhendo sugestões que são ricas, que são importantes e tenho certeza que no final vão sair medidas concretas de obras, investimentos na área de infraestrutura e mudança de comportamento e investimento também para o setor que cuida da preservação do meio ambiente. A presidente do IEMA destacou que as reuniões no Estado foram positivas e que algumas ideias serão colocadas em prática. Ela também falou sobre a construção de barragens, um dos maiores pedidos dos produtores rurais. Vocês aqui no norte já têm uma prática maior do que a do sul, sudeste do nosso Estado em construções de barragens, que dão alguma segurança hídrica. O problema é que às vezes essas barragens não são bem construídas e a gente está convivendo com efeitos extremos, ora a estiagem, ora as chuvas fortes e nós já tivemos aqui, vocês devem se lembrar, de barragens sendo derrubadas uma após a outra em cascata e trazendo com isso prejuízos para as pessoas, riscos de vida. Isso a gente também não quer conviver, por isso algum controle para que isso não ocorra. Não há como negar a importância de continuar discutindo esse assunto. Candidatos que ficaram na suplência do vestibular da FACELE deste ano devem ficar atentos. É que a matrícula dos convocados termina nesta quarta-feira, dia 11. Os candidatos devem comparecer à Secretaria Acadêmica de 8 da manhã às 7 horas da noite para realizar a matrícula e garantir a vaga. Esta é a primeira lista de convocados dos suplentes para os cursos de Administração, Direito e Pedagogia ofertados pela Faculdade Pública de Linhares. Ao todo foram disponibilizadas 300 vagas para os turnos matutino e noturno. Vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será de sol com poucas nuvens, infelizmente sem chuva. As temperaturas em Linhares variam entre 20 e 35 graus. Colatina mínima de 19, máxima 36. São Mateus mínima de 21, máxima 34 graus. Já em Vitória, mínima de 20, máxima 33 graus. Daqui a pouco, o talento de um artista linharense. Já, já, depois do nosso intervalo. A gente já volta. Vamos agora falar de vagas de emprego. Uma grande loja de supermercado instalada no shopping aqui da cidade está com oito vagas de emprego abertas. Confira as funções. As funções são para cartazista, conferente, confeiteiro, auxiliar de tesouraria, além de operador de caixa. Os interessados podem enviar o currículo para rh.oksuperatacado.com.br E uma grande rede de hotéis que chega à cidade também abriu processo de seleção para contratação de funcionários. São várias as funções. Coordenador administrativo financeiro, coordenador de alimentos e bebidas, coordenador de recepção, coordenador de governança, camareiras, coordenador de manutenção. Os interessados também podem enviar o currículo para currículo arroba intercityhotéis.com.br Só para repetir, currículo arroba intercityhotéis.com.br E o Cine de Linhares abriu nesta terça-feira mais de 50 vagas em diversas áreas. O setor de produção é o com maior número de oportunidades. A sede do Cine de Linhares fica na Avenida Governador Lindenberg, bem no centro da cidade. Um artista linharense tem mostrado todo o seu talento com pinturas em parede. O trabalho de Ingrid Ramos tem sido reconhecido e impulsionado através das redes sociais. Linhares é terra de muitos talentos. E nesta terça-feira fomos conhecer um pouco mais sobre Ingrid Ramos, uma artista autodidata. Sem ter passado por uma escola de artes, ela desenha desde criança. E com o passar dos anos, a prática fez que a complexidade e a riqueza de detalhes fossem levados em consideração nos trabalhos dessa artista. Ingrid tem 22 anos e desenha desde criança. Agora, além do papel, ela tem apresentado suas obras nas paredes. O desenho em si é desde criança. A vontade de desenhar, sempre desenhei. Toda vez chegava da escola, fazia uns riscos, desenhava. O da parede é como eu mostrei o desenho. Foi o primeiro que eu fiz no meu quarto. Ah, um dia eu gostei de desenhar, faz essa parede. E fiz. E isso eu postei no Facebook e muita gente se interessou. Muita gente começou a comentar, comentar, deu repercussões. Aí que eu fui passar a fazer. Além da criatividade, a inspiração vem de desenhos vistos também na internet e adaptados a seu modo ou a gosto do cliente. São desenhos de tatuagens, de amigos, tatuadores, de famosos que eu sigo também pela internet. Em papéis são fotos, entendeu, de casais, amigos, filhos, que me pedem desenhos de foto, realismo. E de paredes, geralmente, de plantas, folhas, árvores, corujas e filtros dos sonhos, que combinam com o quarto. Para concluir um trabalho como este, Ingrid leva em média de uma a três horas. Ela que já é sucesso nas redes sociais, falou sobre sonhos e expectativas para o futuro. Quem sabe um dia virar tatuadora, entrar na carreira, como eu tenho vários conhecidos. É bem interessante, muita gente me pede. E também, ou fazer quadros também, que dá bastante lucro. Parabéns à Ingrid pelo talento, muito bonito com certeza. Vamos à cotação do café. Confira os números. Arábica tipo 6 foi cotada a R$ 475,00 a saca. Arábica 7, R$ 310,00. Conilon tipo 7, R$ 288,00 a saca. Com a chegada do carnaval, comércio, bancos e repartições públicas sofrem mudanças nos horários de funcionamento. Em Linhares, funcionam no sábado, no horário de costume e só voltam a reabrir, na quarta-feira de cinzas, as lojas do comércio em geral. Mas, na verdade, as lojas voltam a abrir na quarta, ao meio-dia. De acordo com o vice-presidente, já do Sindicato Varejista de Gêneros Alimentistas da região, Anderson Grass, os supermercados abrem normalmente no sábado, dia 14, mas ficam fechados na segunda e terça-feira. As atividades serão retomadas normalmente às 8 horas da manhã de quarta. A Prefeitura de Linhares decretou ponto facultativo para o funcionalismo na segunda, dia 16, e na quarta-feira de cinzas, dia 18. A maioria das repartições só deve voltar a funcionar normalmente na quarta-feira. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, informou que as agências bancárias fecharão as portas nos dias 16 e 17, ou seja, segunda e terça de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, os bancos voltam a funcionar ao meio-dia. Agora nós vamos saber as informações do nosso esporte, tudo sobre o Linhares, com o nosso cronista, Altemar Félix. É com você, Altemar. É, Cláudio Henrique, o Linhares Futebol Clube no Campeonato Capchama de Futebol Profissional continua sendo destaque por aqui. O técnico do São Mateus, Antônio Lucas, disse que apesar da vitória do São Mateus sobre o Linhares no último final de semana, 1x0, o seu time precisa melhorar e que a diretoria não teve condições de contratar alguns outros jogadores por ele solicitados. Já Aridelson Bianchi do Linhares disse que está na hora do seu time vencer a primeira. Mas ele reclama da ausência do apoiador William, que foi para o futebol baiano, e de outro desfocos para o jogo da próxima quinta-feira contra o Real Noroeste. O atacante Suel, que foi improvisado no lugar do William no meio de campo, sente o adutor da coxa e dificilmente jogará. O ala-direita Cássio foi expulso contra o São Mateus e também está fora. Mas há otimismo no elenco para este jogo. Vamos conferir então, Linhares e Real Noroeste, nesta quinta-feira, jogo marcado entre 4 e 4h30 da tarde, estádio Joaquim Calmon, Campo do América. A TV Sim vai lá conferir para você e tem balanço no tabelinho esportivo da terça-feira da semana que vem, de meio-dia à 1h da tarde. É com você, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. Só corrigindo a informação, nós divulgamos que a Prefeitura de Linhares terá ponto facultativo na próxima semana. O atendimento normal só voltará mesmo na quinta-feira. Portanto, na quarta-feira, de cinzas, também é ponto facultativo para o funcionalismo público municipal. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver uma entrevista falando sobre a troca de comando na Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de Linhares. A gente já volta. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares terá novo comando nos próximos dias. Depois de sete anos, deixa o cargo o delegado Fabrício Lucindo, que será substituído pelo delegado André Jareta Ardison, que é da Delegacia Municipal de Pancas. Lucindo passará a comandar agora a Delegacia de Polícia Civil de Soretama. Ele está aqui conosco para falar um pouquinho sobre esta mudança. Claro que a Delegacia de Soretama não é uma novidade que o senhor já trabalhou durante muitos anos no comando da Polícia Civil na região, né, delegado? Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Realmente, Soretama, a gente, na época da chefia do DPJ, nós também controlávamos a Delegacia de Soretama. Agora, foi uma surpresa para o senhor ou já estava esperando essa mudança? A gente já esperava que houvesse alguma mudança, né, por conta da mudança do governo, mudança dos cargos de chefia da Polícia Civil. Então, a gente esperava que houvesse algumas mudanças também. Se fosse possível escolher, o senhor preferiria continuar aqui em Linhares? Ah, sim, com certeza, porque a cidade me recebeu de braços abertos, né, então, é a cidade que eu acabo hoje tendo como minha cidade natal. Perfeito. Delegado, fica assim alguma chateação por essa transferência, alguma mágoa ou não? É tocar em frente ao trabalho. De jeito nenhum. É tocar em frente ao trabalho e também porque são sete anos de Linhares e eu não tenho o que reclamar de nada, só tenho a agradecer, principalmente o pessoal da imprensa, a população em geral, a confiança que o povo teve na Polícia Civil nos anos que eu passei aqui. Agora, que avaliação que o senhor faz todo esse tempo, né, os pontos positivos, aquilo que o senhor conseguiu fazer e o que não foi possível, o que o senhor gostaria de fazer, se tivesse mais tempo, é claro? Bom, o foco principal que nós trabalhamos aqui em Linhares foi com o crime de homicídio. Então, graças a Deus, Linhares foi o município médio pra grande que teve maior redução no estado do Espírito Santo. Então, nós estamos com o pico que ocorreu em 2009 de 134 homicídios. De lá pra cá, houve quedas sucessivas a ponto de nós chegarmos a quase 50% de redução de crime de homicídio. Então, pra nós foi uma vitória, maior redução do estado do Espírito Santo. Pois é, Soretama também é um grande desafio, porque é uma cidade que apresenta números altíssimos de violência, senão os crimes de homicídio ocorrem com frequência, né? Pois é, Soretama não tem tantos homicídios como Linhares, mas proporcionalmente à população, ela é uma cidade mais violenta do que Linhares. Então, por conta disso, nós vamos ter muito trabalho também lá na cidade de Soretama. E o método de trabalho é o mesmo, desde já. Ou cometer o homicídio ou tentativa, a gente vai fazer de tudo pra poder prender os autores. Delegado, o município de Linhares ainda tem um alto índice de homicídios, claro, reduziu, como o senhor mencionou. E as vítimas são cada vez mais jovens, né? Por que é tão difícil combater esse tipo de crime? Por que ele ocorre tanto aqui na nossa cidade? Olha, a maioria dos crimes que a gente tem investigado em Linhares estão com motivação muito fútil. Então, isso decorre do pouco valor à vida, da falta de paciência, de tolerância com as pessoas, com os seres humanos. Por conta disso é que esses crimes cada vez se tornam mais banais. E a gente se surpreende, às vezes, com a motivação dos crimes aqui de Linhares. Essa questão das drogas, do tráfico de drogas, ainda é um grande desafio com relação a essa questão do homicídio, para diminuir essas taxas? Olha, o tráfico de drogas tem de ser combatido, como está sendo feito, tanto pela Polícia Civil como pela PM, mas não é a maior, a grande causa de violência da nossa região. Nós temos, em Linhares, registrado como motivador de crimes relacionados ao tráfico de drogas em torno de 22% a 23%. Nós tivemos também muitos casos de crimes passuais, inclusive, recentemente, o suspeito já está preso, inclusive, uma grande quantidade. Isso. São esses casos. Crimes passionais, crimes motivados pelo ciúme, crimes motivados pela bebedeira de final de semana. Mistura uma coisa com a outra. Mistura uma coisa com a outra. Dificilmente, Linhares, a gente passa o final de semana sem homicídio, porque mistura folga com bebedeira e aí acontecem essas coisas. Eu estou conversando com o delegado Fabrício Lucindo, que está deixando a Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de Linhares, vai assumir o trabalho da Polícia Civil em Soretama. O delegado, sem querer, é claro, criticar o trabalho da Justiça, mas para o senhor como delegado de Polícia, bate uma certa frustração em ter que concluir um inquérito e verificar que a pessoa é culpada daquele crime. Passa-se alguns meses e, de repente, você percebe que aquela pessoa foi liberada, já está longe da cadeia. Fica aquela frustração de, poxa, tivemos tanto trabalho para aprender, mas, infelizmente, a pessoa está solta. Isso, mais no início da minha carreira, isso me frustrava um pouco, um pouco mais. Mas a gente acaba se acostumando, porque também a legislação, ela emperra a possibilidade de decisão do Poder Judiciário e da atuação do Ministério Público. Então, a Justiça não põe liberdade não é porque o juiz é bonzinho ou porque ele deixa de cumprir com os seus deveres. É porque a legislação, realmente, ela é complicada e, hoje em dia, a gente só consegue manter um elemento preso se tiver muita justificativa. Porque, se não tiver, ele tem que ser solto mesmo. Agora, acaba sendo também uma frustração de toda a sociedade brasileira, porque a gente vê muitos casos de violência e acabam se tornando impunes. Delegado, nesses sete anos aqui em Linhares, você já tem mais anos, claro, de carreira como delegado. O que mais, assim, te chocou atuando ali à frente da Delegacia Polícia Civil aqui de Linhares? Um caso, assim, mais chocante que o senhor se leve. Nós tivemos vários crimes bárbaros, né? Nós tivemos um triplo homicídio na região das casinhas do bairro Aviso, há um tempo atrás. Nós tivemos o caso daquela senhora que teve a cabeça cortada no bairro Bebedouro. A moça que foi assassinada pelo marido, pelo namorado, na madrugada. Depois ele fugiu para a Bahia e nós conseguimos prendê-lo lá também. São vários crimes que chocaram a comunidade e a gente também. E vários outros, né? Que a gente agora não tem nem como lembrar. Tá, jóia. Nessa sua transferência agora para a Soretama, aqui o senhor sempre pontuou o seu trabalho contando com a participação da população que é fundamental no esclarecimento dos casos. Vai ser assim também na cidade vizinha? Com certeza. A gente incentiva a população a denunciar, a procurar polícia, a denunciar pelo 181. Porque a gente só consegue resolver os crimes com a confiança que a população tem na polícia. Aqui em Linhares, graças a Deus, nós conseguimos quebrar esse paradigma. Porque a população não confiava na polícia e passou a confiar. E por conta disso, que esses crimes foram elucidados e Linhares tem os maiores índices de elucidação de crimes do Estado. Graças à população. Perfeito. Só para a gente finalizar, delegado, os desafios que o senhor vê aí para o próximo colega que vem para te substituir, o que o senhor deseja para ele nesse trabalho agora, à frente dessa difícil missão de esclarecer os homicídios aqui da cidade? Desejando a ele muito afim, com muito trabalho, muita sorte. E ele pode contar comigo pelo que deve é para ajudar a resolver esses crimes de Linhares, porque aqui é a minha cidade agora e eu me interesso pelas coisas da nossa cidade. Então, eu estou à disposição para ajudá-lo. Tá joia. Delegado Fabrício Lucindo, mais uma vez obrigado. Inclusive, esperamos continuar contando com a sua colaboração também na Delegacia de Polícia Civil de Soretama, trazendo as informações para a gente do que acontece. E obrigado pela sua presença e sucesso lá à frente da Delegacia de Polícia Civil da cidade vizinha. É o que agradeço. É um prazer estar falando com vocês e agradecer a imprensa também, porque sem a imprensa a gente não teria um trabalho tão fortuito. Tá joia. Conversei com o delegado Fabrício Lucindo, deixando a Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares depois de sete anos para assumir a Delegacia de Polícia Civil de Soretama. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, é claro, pode contribuir com o nosso telejornal, enviando sugestões de reportagens para o e-mail que aparece aí na sua televisão. pautalinhares.redesim.com Acesse também o nosso canal nas redes sociais, veja lá as reportagens no Facebook e também no YouTube ou ligue para o nosso telefone que aparece em tela, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri